Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-paratoda.com.net.org Como estão? Tudo bem? Tudo beleza? Pessoal, tá vindo aí uma sequência de vídeo bacana, né? O canal do YouTube parece que agora deu uma loucura, porque agora é vídeo todo dia, Rodrigo? Beleza, né? Fico contente de interagir com vocês e eu acho que vocês também gostam de saber. Rodrigo tá vivo? Pelo menos o cara tá vivo. Pessoal, o seguinte, exclusivo, vídeo exclusivo como todos são, mas esse aqui é o seguinte. Vocês já conhecem a loja genuinobrasil.com.br? Sim. A loja lá, ó, Arduino Brasil Shop, que tá aqui no monitor? Sim. Queria dizer pra vocês que eletrônica-paratoda.com, que vocês já conhecem muito bem, sou o Rodrigo Costa, pra quem não conhece ainda, fizemos uma parceria com a loja Arduino Brasil Shop, e o que acontece? A loja deles agora tá oferecendo o nosso kit, tá? Pra montagem, é, essa aqui já tá montada, a nossa placa Arduino V2, tá? O nosso Arduino Standalone feito em casa, no caso esse não foi feito em casa, a placa, no caso, foi fabricada, e a gente oferece esse kit, como vocês já conhecem, quem não conhece, lá no nosso blog, eletrônica-paratoda.com, no Roduino Shop. Mas agora, firmamos essa parceria, mais uma parceria bacana, e o pessoal da Arduino Brasil Shop está oferecendo o kit da placa Arduino, claro, com tudo de soldado, a placa e os componentes, todos esses que vocês estão vendo aqui, tá? no site deles. E por que que eu acho que isso é bacana? Vocês sabem que o Rodrigo Costa tá em Manaus. E Manaus é frete mais caro, pro pessoal que tá no sul. Pro pessoal que tá no norte, não. Mas agora eu digo assim, cruzou o Rio Amazonas? Beleza. Então já é diferente o valor do frete. E, pelo que sei, o pessoal do Arduino Brasil Shop não está na região norte. Então já, talvez fique mais vantajoso pra você que é do sudeste, do sul, do centro-oeste, adquirir... Ah, eu quero a placa Roduino Kit pra montar. Adquirindo na loja Arduino Brasil Shop. Por quê? O frete mais barato. Bom, esse é o segredo. Mas e o preço dele? É mais caro, é mais barato? Praticamos os preços iguais, pessoal. O preço da plaquinha do kit, tá? É igual nas duas lojas, tá? O nosso é um blog, não é uma loja. Mas ele é truncaparatudo.com. E a loja Arduino Brasil Shop agora, então, vai oferecer pra vocês. É o kit que não vem no módulo CP2102, mas vocês podem estar adquirindo na própria loja, que eu creio que eles vendam também isso. Trabalham com outros componentes da família Arduino. Vocês podem adquirir a placa Roduino V2 com eles. E, assim, nós oferecemos, acredito eu, um frete mais barato. Porque vocês sabem que o correio aumentou, as tarifas aumentaram, as coisas dificultaram, né? A gente já tem pouco recurso financeiro. E o frete ainda aumenta, parece que não dá pra distribuir mais a tecnologia. Mas, sim, a gente tá com a parceria Arduino Brasil Shop, preços iguais. Se comprar comigo, ganham igual, vocês compram igual. Com eles, igual. O que vai variar pra vocês é o frete, que vai diminuir. E, assim, vocês podem pagar menos, tá? Além do número de vezes de parcelas, que, creio eu, que também tem um bom número de parcelas ali, sem juros. Escutem eu de nove vezes sem juros. Nove de três reais, imagina? Nem sente. A gente toma um cafezinho e já sabe mais que isso. Pessoal, é isso. Queria dizer pra vocês. Arduino Brasil Shop, genuinobrasil.com.br. Genuinobrasil.com.br. Pra acessar a loja do pessoal lá, parceiro, agora. E fiquem à vontade. Porque adquirindo lá com eles, ou comigo, não importa. Eu estou aqui e vou estar sempre, enquanto o papai do céu permitir, pra responder a tua dúvida. Antes de comprar, não compre. Pergunta. Estou aqui pra isso. E se depois de comprar tiver dúvida, também estarei aqui. Um abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Ah, ah, ah. Amanhã tem live, hein, pessoal? Botequim da eletrônica. Vamos falar sobre as urnas eletrônicas, hein? Clica aí, ó. Dá um gostei. Compartilha. Clica no sininho. Porque amanhã tem live. Valeu, pessoal do Arduino Brasil Shop pela confiança. e pela parceria. Pessoal, sempre o melhor pra vocês e pra todos. Um abraço. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.